Música Meu bebe, porque um milagre concedeu Me tratem com um sorriso teu Que eu vejo meu a me espelhar Meu bebe, é começo que a vida traz Te recolhe no meu peito e em paz Teu terno cais de selva do alto mar Mundo que era eu Além de um ventre O meu bem por ti Mundo agora meu Que move a noite sem querer dormir Mundo que era eu Alenta o som pra vida prosseguir Mundo agora meu A perfeição que insisto em cingir Não mais tem a solidão Que eu estou bem aqui Cessa o choro sem razão Pois nós que somos um Não mais que um Nem mais que o erro de ser só na dor Move o meu amor Faz um ventão Meu coração Que agora é pro céu Porque é de mim Sem você Eu perco o que me faz completa Vou vivendo incerta Sem alguém que possa a vida preencher Mundo que era eu Envolve o pranto e vela o teu brincar Mundo agora meu Que já tatei a vida a desvendar Mundo que era eu Consola a mágoa e todo o mal que há Mundo agora meu Só te preocupas em poder sonhar Que eu fico aqui esperando o sol Ai, ai Meu bebê Cor que o milagre concedeu Me entratem com um sorriso teu Que eu vejo, meu, a me espelhar Meu bebê É começo que a vida traz Te recolhe no meu peito Em paz Teu terno cais Te salva Do alto mar Te salva